Quando uma empresa abre uma falência, a empresa tem com a sociedade e o compromisso, não é só com os seus colaboradores, nem pode ser vista numa dimensão apenas do interesse dos seus investidores. Quando uma empresa se instala, há pessoas que dependem da sua venda, dependem dessa empresa, podendo haver outras ofertas de emprego, mas quando o contabilista não é devidamente cuidadoso e o contabilista não tem a capacidade, não tem a coragem de alertar quem tem que tomar as decisões, evidentemente que a responsabilidade dos danos sociais que daí adveem, uma parte dessa responsabilidade o contabilista tem que assumir, quando particularmente não cumpre com o seu dever, que é naturalmente também ter preocupações de que as empresas têm que ser entes económicos com preocupações de continuidade e essas preocupações de continuidade muitas vezes assentam na oportunidade das informações, na profundeza das informações que damos aos gestores e naturalmente numa outra coisa muito interessante que é oportunidade com que nós informámos determinadas decisões. Nós estamos perante uma instituição que tem um sistema de organização e um sistema de comunicação com os seus membros, como mais nenhuma outra instituição tem. É importante dizer isto, é importante dizer que hoje as comunicações com os contabilistas se faz praticamente e exclusivamente através da internet. de forma interativa, de forma pontualizada e, diga-se a bom da verdade, de uma forma estruturada em praticamente todas as realidades que têm da profissão. Nós podemos operacionalizar para os nossos colegas de língua oficial portuguesa todo um sistema que lhes vai evitar que tenham que fazer estudos, tenham que fazer programas que nós podemos transmitir-lhes o nosso conhecimento e a tecnologia que lhes permita avançar já num mundo diferente daquele que sem o nosso apoio eles avançariam. Estão a falar de quê? É muito importante materializar isto que acabo de dizer. Estão a falar da disponibilidade de uma base de dados fiscal que a Ordem tem, que é talvez uma das melhores que o país tem. Estão a falar da disponibilidade de um sistema de formação à distância que a Ordem tem pela internet. Isto é um sistema em que as pessoas, em qualquer parte do mundo, desde que tenham acesso ao sistema, estas entidades podem virem ao sistema da Ordem em Angola, em Moçambique, em Timor-Leste, em qualquer parte. Por isso, desde que tenham internet e podem beneficiar deste sistema também de formação à distância. Um estatuto que tem algumas coisas boas, diga-se a verdade, tem muitas coisas lá. Mas, acima de tudo, é um estatuto anacrónico que não condiz com nada. No próprio estatuto tem uma série de contradições que exigem, por exemplo, que a Ordem notifique os clientes dos técnicos oficiais de contas quando eles são expulsos ou são suspensos. Mas, por outro lado, elimina, revoga uma disposição que obriga que os técnicos oficiais quando eles comuniquem à Ordem quem são os seus clientes. O que nós iremos fazer, independentemente de quem seja o Governo, que surja nas próximas eleições, é, naturalmente, demonstrar estas incongruências que este estatuto tem, as contradições que ele mesmo encerra e convencer o Governo a retirá-lo de lá para fora. A CIDADE NO BRASIL